Aqui ao meu lado, o pastor Robson. Muito boa noite, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Boa noite, Neto. Obrigado. Muito obrigado. Temos aqui, eu quero destacar, né, porque é tão importante isso, né, o pastor Robson quando vem aqui, todos os representantes da Igreja Codangular Central, quando vem, a gente sempre vai falar algo importante. Hoje vamos falar do abraço, né, dessa aproximidade que é tão, tão importante pra todos nós, pra quem dá o abraço, pra quem recebe o abraço. E eu quero destacar aqui a família presente também. Quem que esse garoto lindo conosco aqui, pastor? É meu filho, Igor. Igor, tudo bem com você? Tudo bom? Fala boa noite pra todo mundo lá que tá te assistindo, ó. Boa noite. Tá aqui na poltrona acompanhando o papai e a mamãe aqui no programa. Obrigado, viu, por você sentar aqui conosco, tá aqui conosco, tá bom? Aham. Muito parecido com você, né? Muito legal, né? E tá com a roupa igual do papai, olha lá, que legal, camisa igual do papai. Parabéns, você é elegante, viu? Muito bom. Bom, pastor, vamos falar um pouquinho, né, eu quero destacar também a campanha, a gente vai falar da campanha que é muito importante, que tá acontecendo na Igreja Quadrangular. Pastor, dia mundial do abraço, dia mundial do afeto, né? Um pouquinho sobre essa questão do abraço, do estar presente, do toque tão eficaz que é o abraço. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, justamente se embasando na palavra, na palavra de Deus. O apóstolo São João, Neto, primeiramente, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Estou um pouco afônico. Todos nós, eu também estou. Ai, meu Deus. Esse ventinho gelado, né? Judia. Judia da garganta, né, Maria? Judia. Mas a palavra de Deus diz, lá na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 3, versículo 18, ali ele afirma, o apóstolo São João afirma que nós não devemos apenas amar em palavras e por boca, mas devemos amar por gestos e atitudes. E é isso que falta, Neto. Está faltando hoje mais atitudes de carinho, atitudes de afeto. E isso começa no seio da sociedade que é a família. Eu até pedi para você mostrar ao Igor que esses dias eu estava com uma matéria, com um casamento real, né, do príncipe Harry e da Meghan. Mostrou uma matéria, eu li uma matéria muito interessante do irmão dele, o príncipe William, que o protocolo inglês não permite que os príncipes se ajoelhem aos filhos. Mas o William e a esposa, né, a Kate, eles têm um posicionamento diferenciado com os filhos. Quando eles vão falar com os filhos, Maria, eles se ajoelham e ficam na mesma altura com o filho. Isso tem um aspecto pedagógico muito interessante, porque você vai, a criança ela vai crescendo, respeitando a igualdade, né, ou melhor dizendo, ela vai tratar as pessoas de uma maneira mais igualitária, sem fazer diferenças, né. Então é isso que está faltando na sociedade, né, Neto. Como eu li a primeira carta do apóstolo São João, está faltando mais gestos de afeto, de carinho. Sem dúvida. Um simples bom dia, um simples boa tarde, um aperto de mão, coisas simples do dia a dia, Maria, está faltando na sociedade. Eu, em minha opinião, né, como pastor, vejo que isso é como se fosse um sinal, um sinal de que está se esfriando o amor, está se esfriando o amor na sociedade. Agora, pastor, a gente sabe que, você destacou, e é fundamental a questão, dentro de casa, o gesto com os filhos, os filhos seguem os gestos dos pais, ele vai muito mais pelo exemplo mostrado do que propriamente pelo sermão dado. A gente sabe disso. Isso é verdade. O gesto do pai, o gesto da mãe, e quando você destaca aqui, por exemplo, está faltando bom dia, está faltando a boa educação, o respeito com o próximo, às vezes a gente não vê o adulto dando bom dia, e a criança ao lado, de mão dada, não vai ter também essa atitude de dar bom dia. Então está faltando esse amor com o próximo, né, esse que a gente tem que se importar mais com a pessoa que está ao nosso lado, né, pastor. E quando você segue a palavra, você tem isso o tempo todo, né, quer dizer, você tem que se preocupar com a sua sociedade, você tem que se preocupar e se comportar de maneira para os outros também, né, pastor? Com certeza. Quando a palavra de Deus, o Novo Testamento, ela traz que todos os mandamentos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, se resume a dois, isto é, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como você se ama, isso já resume a Bíblia inteira, né? Então, eu tenho que amar você, eu tenho que amar a Maria, eu tenho que amar, por exemplo, aquele que está pegando ônibus às cinco horas da manhã para ir trabalhar, que mora no Cantagalo, que mora no Novo Horizonte, que mora, seja, nos bairros periféricos, eu tenho que amar o milionário rico da mesma maneira como eu me amo. Então, qual é o parâmetro, qual é o nível do amor que eu tenho que dar para o próximo? O amor que eu tenho por mim. Se eu tenho respeito por mim, esse mesmo respeito que eu tenho por mim, eu tenho que ter por os outros. E o Igor, meu filho, ao ver esses comportamentos, como você bem disse, comportamentos do bom dia, da boa tarde, ele vai me copiar. Então, não é como a Aposta São João diz, não é eu falando, filho, você tem que respeitar a professora, o amiguinho, não, é ele vendo exemplo na minha vida. Olha, estamos ao vivo aqui, estou falando, né, pastor da Igreja Quadrangular Central, a igreja que tem até uma campanha que eu quero destacar aqui, que eu achei muito importante, o pastor Jair veio aqui e falou sobre isso, o pastor Robson também vai falar, já vou destacar já. Agora, falar sobre a questão do afeto, o Dia Mundial do Abraço, né, é algo tão importante, né, ter o afeto, como o pastor colocou, ter o amor pelo próximo, amar o próximo a si mesmo, é você entender que o respeito é a base do amor. Quando o pastor fala a relação que ele tem com os filhos, né, quando ele encerra a joelha para conversar com o filho, quando ele dá o carinho e dá a atenção, a gente está contribuindo para a nossa sociedade, a gente está criando na base do amor, que é a base de Deus, né, que é a base do Evangelho, que é do amor, a gente está criando a nossa descendência. Então, é tão importante isso, e, às vezes, a atenção que você está, de repente, e é algo que eu vou colocar aqui, você está pelo centro da cidade, está andando pelo centro da cidade, às vezes você está desesperado, está pensando, puxa vida, está faltando algo no meu coração. E aí eu vejo toda a equipe da igreja à disposição, várias horas por dia, a pessoa entra na igreja e tem a atenção. Eu presenciei isso, viu, eu estava na igreja, eu vi uma senhora que chegou, que queria desabafar, conversar com alguém, rapidamente a gente já viu ali a equipe da igreja, o pastor que estava naquele momento, a dedicar um tempo para ela. E temos que ter isso, que a casa de oração, a casa de Deus, está à disposição para isso também, né, pastor? Com certeza, Neto. A igreja, ela está para fazer tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Ensinar, né, fala para fazer, ensinar, corrigir, pregar a palavra, mas também abraçar, amar, se dedicar com carinho e afeto às pessoas. Então, a igreja, ela tem esse posicionamento. Nós, como pastores lá da Igreja do Evangelho Quadrigular Central, nós temos um posicionamento, Maria, muito interessante. Não somente, o tão importante é a pregação, né, é o abraço que eu dou, por exemplo, na pessoa, no final do culto ou antes do culto. Aquele abraço, hoje, como o Dia Mundial do Abraço, ele pode falar no coração daquela pessoa, na necessidade dela, mais do que, às vezes, até mesmo um sermão. Exato. Mais do que um sermão. Às vezes, a pessoa está precisando de um carinho, de um afeto, de um abraço. Existem pesquisas científicas, Neto, dizendo que, se um abraço durar acima de 15 segundos, libera o hormônio da ocitocina. Esse hormônio da ocitocina é chamado o hormônio do amor, ele diminui o cortisol. Que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, abraçar, abraçar, Neto, tira o estresse, abraçar a cura, abraçar, traz resultados, hormônios no nosso corpo, que podem, pode trazer benefícios maravilhosos. E eu tenho uma visão de Jesus como uma pessoa que abraçava muito. Abraçava muito, né? Abraçava demais. Eu também tenho essa característica fundamental de Jesus, ele está próximo, abraçando. Que legal. Olha, são tantas coisas boas que a gente tem a oportunidade de ter aqui com a equipe da Quadrangular, que a gente fica tão feliz. Eu sei que toca a todos, né? Dia Mundial do Abraço, não poderia ser diferente, recebendo aqui o pastor Robson para dar essa mensagem. Tem participação, né, Maria? Pois não, diga. Tem sim, as pessoas comentando aqui também, pastor, a respeito, né, do ato de abraçar, de dar carinho, de dar atenção. Olha, a Beth, ela fez um comentário muito interessante para a gente refletir também, né? Abraçar quem conhecemos é fácil, mas temos que abraçar também os outros que não conhecemos. Bom, Beth, é uma pura verdade, Maria. Eu concordo plenamente com a Beth. Eu acho que isso que está faltando no mundo, né? Abraçar meu familiar, meu amigo, né? O meu irmão em Cristo Jesus é uma coisa, mas eu abraçar aquela pessoa que está ali na rua, que precisa, né? Ou eu nunca vi na minha vida, é o diferencial. E é isso que é necessário nós fazermos, acima do que é normal. Do que é normal. É isso que está faltando no mundo, fazer o que é acima da normalidade. Muito bom. Pastor, vamos destacar, então, está tendo uma campanha na igreja, uma campanha excelente pelo tempo, justamente aberto para todos, né? Que você destacasse aqui para nós, por gentileza. Neto, essa campanha é uma campanha chamada Eu Acredito. Eu Acredito. Essa campanha são 21 dias onde as pessoas vão ali na igreja às 6 horas e 15 minutos da manhã e essa reunião vai até as 6h45. Então, a pessoa, ela está no horário para ela ir trabalhar, ou seja, no centro ali, né? São apenas 30 minutos, mas também tem uma reunião às 18h15 até as 18h45. Então, é uma reflexão, uma breve reflexão de 10 minutos, 12 minutos, depois as pessoas têm um momento de oração, de busca, né? Do milagre para a vida dela. Então, é algo bem rápido e essa campanha, durante 21 dias, nós estamos no nono dia dessa campanha. Então, dá tempo das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Participarem dessa campanha que ela é abençoadíssima. Ela tem, em alguns países do mundo, nós pegamos essa campanha de alguns países do mundo e tem sido uma benção, uma benção. Amém. Perfeito. Pastor, OBSU, igreja, pode voltar a entrar. Muito obrigado pela presença, viu? Não pode ser diferente, vamos acabar com um abraço, né, pastor? Viu, Xavila? Obrigado pela presença, viu? Um segundo, por favor. Acaba com o estresse e propaga o amor. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Maria. Quero agradecer as participações de hoje. Vamos terminar com essa imagem de um abraço quentinho, né, no frio. Um abraço para todo mundo nesse dia do abraço. Até amanhã. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Linda imagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.